Grande Mãe, eu não me esqueci que hoje você é dona de todos os votos de felicidade. Que esse dia é pra você. Hoje é o seu dia. É um dia de paz e de muita alegria. Porque uma mulher que dá à luz, que empresta seu ventre, que concede amor, que ensina os primeiros passos, que alimenta a fome no seu seio e que tem o colo que alivia a dor, é dona desse dia feito para homenageá-la. Hoje é o seu dia, Grande Mãe. Seu e de todas as mães que acreditaram no sonho, que confiou no Deus da vida, que abriram seus corações e que agasalharam o fruto do seu amor. Seu dia, Mãe. E de todas as mães que têm um olhar de paz, que têm as mãos cheias de perdão e um coração repleto de força. A você, o meu carinho, a minha admiração e o meu respeito por ter colocado nesse mundo uma vida e por saber fazer dela o grande motivo para viver e ser feliz. Parabéns por esse dia que é todo seu. Eu não te mereço, Mãe Eu te agradeço, Mãe Mas você não tem preço, Mãe Você é tudo de bom, Mãe Você é tão bonita, Mãe